Música Eu gostei que a comunidade que está se levantando do rosto é de Nossa Senhora Aparecida com tema central do nosso serpente de Góssia ela é a viva e a chama do dom de Deus cada vez que vem com a comunidade a gente tem uma história do Santo Padre do Santo Padre da comunidade a história do Senhor Aparecida vocês são a uma visita é assim que a gente foi o Guaraíba que nasce em São Paulo rezado no litoral feminista é amigo que ele se pôs em 1717 um dos pescadores, Doutoros, Garcia, Felipe, Petrosso e João Alves resgatavam a imagem de Nossa Senhora Aparecida em suas águas e catequados de cantatinho do almoço do Monte de Assumar então o governador da Catarina de São Paulo que visitava a vida de uma despedida e ele subiu, correu e doçava com as leis sem um sucesso, próximo ao corpo de Carnação até que ele pôde no corpo da imagem na segunda tentativa trouxeram a cabeça e a partir desse momento os feitos pareciam lutar ao vitório do Paulo durante 15 anos Petrosso ficou com a imagem em sua casa onde recebia várias pessoas para desarras e noventas reza-se noventas mais tarde a família construiu um oratório para a imagem até que em 1735 houve tarde para despedida ele exigiu uma capela ao longo do morro dos poqueiros como o número de viés fosse cada vez maior teve início em 1934 a construção da chamada vasilha da velha o ano de 1928 marcou a passagem do Varo nascido ao redor do Morro dos Poqueiros ao município de Irmã depois do Varo em 2011 proclamava a Santa Coma da Rainha do Brasil e sua padroeira de oficial vamos receber os cidades do Dom e o Padre Bando e a equipe dele e o Curitiba vamos receber a Deus que está aqui vamos receber a Deus que está aqui vamos receber a Deus que está aqui no meio de nós vamos receber a Deus que está aqui o ibelegal nãobro quanto não quer dizer então o vai receber então conforme a Deus que está aqui vamos receber a Deus que está aqui vamos receber a Deus que está aqui vamos receber a Deus que está aqui можем cruce em nós vamos receber a Deus que está aqui Não se liberar, desistar a mim, não se liberar, desistar a mim, não se liberar, desistar a mim, não se liberar, desistar a mim. Quando eu vencer os seus filhos a mim, quando eu vencer os seus filhos a mim, não se liberar, desistar 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 a mim, Nós estávamos aqui para celebrar a Santa Missa do Conselho Vamos a conversa, dando, desejando, com a linda Aqui o Santo Consulado, seja bem-vindo Seja bem-vindo E alegria de outras aqui Amigo, todos os que você vê Para celebrar este dia Para celebrar os seus velhos Que nos vai no palácio, que nos vai no palácio Que nos vai no palácio, que nos vai no palácio E que nos abora, que nos vai no palácio Vamos celebrar Este é o dia que o Senhor fez Ao Senhor, a nossos Deus Louvemos, agradeçamos Bendigamos E, de modo muito especial Adoremos o renoque da Santíssima Trindade Vamos iniciar a Santa Missa Com muita alegria Com muita fé, com coração Com esperança, confiança E o Espírito Santo, antecedendo de todos nós O Senhor, a nossa esposa A nossa esposa E o Pai E o Pai Do IMPO Do IMPO Amém. 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 A morte de Cristo nos que veem próximos de si, a morte de Cristo nos queuses reivindicar, a morte de Cristo nos queuses reconstruir, a morte de Cristo nos queuses e refazer retorno para o estado em que nós nos encontramos. Quanto vale ai esto aqui?" 100 Gramos Quanto valei isto aqui? 100 Gramos E se eu dobrar 4 barras? 100 barras E se eu fizer 4 barras? 100 barras E se eu jogar o chão? 100 barras E se eu levar o chão? 100 barras E se eu jogar o cachorro de lixo? 100 barras E se eu jogar o chão? 100 barras E se eu jogar no lixo? 100 barras Peço que você é piano Mesmo que você esteja casgado, você vale, sim? Sim. Mesmo que você esteja lá no fundo da poça, você, diante de Deus, vale, sim? Sim. Mesmo que as pessoas derrotulem, diante de Deus, você vale? Sim. Mesmo que você esteja sujo, diante de Deus, você vale? Sim. Sim, em toda e qualquer circunstância em que nós nos encontramos, diante de Deus, nós continuaremos a ser sempre seus filhos. Jamais você vai perder seu amor. Jamais você vai perder a sua dignidade. Jamais você vai perder aquilo que você quer dizer que é a imagem e semelhança mesmo com Deus. Mas muitas vezes não nos esquecemos, que nós valemos mais que semelhança. Nós valemos muito mais do que as árvores. Nós valemos muito mais do que as flores, as planos, os vidros ficarem. Mas o pecado faz com que todos nós fiquemos envolvidos com o mundo. Agora é esse momento em que nós devemos puxar na nossa cabeça, os nossos olhos e pensávamos. Sei que nós sozinhos conseguiremos, quando não conseguimos, pela expressão das palavras, nós não conseguimos. E por isso, eu gostaria que você, e eu, olhando bem para a cruz de Jesus, e que traçam todos os nossos olhos e pensávamos. E por isso, eu gostaria que você, e eu, olhando bem para a cruz de Jesus, e que traçam todos os nossos olhos e pensávamos. E que eles vão ao peito para a cruz de Deus, pela paz e nos saudáveis. E aí, Jesus vai sair em santidade. E uma carregada no livro, os nossos corações, os nossos pensamentos. O raio da sombra em glória, através do Espírito Santo, devem penetrar nosso coração. Devem penetrar nossa vida. E devemos tentar renovar aquilo que nós somos. Você e eu, vamos adorar com isso. Por isso, o raio da glória, de tu espírito Santo, Espírito Santo, vindo adorar em nós. Vindo a crescer nos nossos corações na vida de nossos olhos, para que façamos as bases com as nossas amigas, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os netos, com as sobras, com os negros, com as sobras, com os negros, com as novas, enfim, que façamos as bases com aquelas pessoas que nos ofendemos, que nos pisamos, que nos desqualificamos, que nos abandonamos. Que nos desqualificamos, que nos despegamos. Por isso, Senhor, enviamos-nos para o Santo. O Espírito Santo de Deus, vem em mim orar, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me abençoe. O Espírito Santo de Deus, vem em mim orar, que o Senhor me abençoe. O Espírito Santo de Deus, vem em mim orar, que o Senhor me abençoe. O Senhor me abençoe, ven em mim orar. O Senhor me abençoe. Deus se unia e diz ao seu irmão, a sua irmã, diz para mim o que fez? É grande pelas palavras que eu botei, pelos gestos, pelo comportamento, as minhas rumos. Enfim, vamos fazer esse gesto pela consciência. Peça perdão para quem está me chamando e diga alguém com os seus olhos. Vou falar alguém com os seus olhos. Eu enxergo a pessoa que eu parei mal, a pessoa que eu gosto de ver, a pessoa que eu não adorei, a pessoa que me enxergo, eu enxergo essa pessoa, que é uma pessoa. E eu tenho que me enxergar. E pelo que nós entendemos, o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo tem uma pergunta e diz que eu preciso me enxergar com você. Que eu preciso, não hoje, eu saio aqui dentro da vez, como o nó do meu coração, como a návago do meu coração. E por esse Senhor, eu volto para os seus braços. De uma velha mulher repetida. Mas a raicada que chora para mim, mandou os filhos de Jesus. Os nossos orágrimas, que os enxergo com os seus cabelos, da tendência de um brosto que é um brosto. Quero chorar com os meus pecados. Com aquele ladrão aqui ao lado de Jesus. Na cruz disse, Jesus, Leza-te-te-lhe quando estiver no meu coração, que está com ele, que está com ele. E ele me enxerga de vós também. Subir com a raiva. Naquela aldeia, vocês estão perdendo. E se perderam, vocês estão escutando. Mas como o pastor ficou ali, como o que deram. E ela se deixou no lugar. E trazida sobre os ombros. E o nosso irmão pastor, que foi bem-avocida ao remédio. Amém, o querido, que aconteceu em mim. Então nós necessitamos um abraço ao mar. Nós todos necessitamos do olhar, do Senhor, do Senhor Jesus. Nós todos necessitamos deste olhar do paciente de Jesus. Ninguém lhe condenou. E a mulher diz, nem ninguém se condenou. E Jesus disse, misericordiosa, terra e carinhosa vida, nem eu te condeno, nem a paz, e não a volta a pegar. Se você quiser ficar às beias, 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 se quiser me rezar a casa e me visitar, suprir como a almeia perdida, suprir como a calma de ser livre, suprir como a sabedoria, e então o sacerdote passando no meio de nós, com a almeia que nos associa a retirar, lembrando-nos do nosso amigo, que Jesus Cristo nos abençoe pela sua paixão e a morte e a resumência. Vamos cantar como se entre os nossos pecados e a alma perdida e o pecado erivo que Jesus Cristo nos abençoe pela sua paixão. e o pecado erivo que Jesus Cristo nos abençoe pela sua paixão. E Jesus O Ono e o Pai O Ono e o Pai O Pai O Pai O Pai O No Boa O No Boa O Pai Cristo é Jesus, Cristo é Jesus, Cristo é Jesus. Cristo é Jesus, Cristo é Jesus, Cristo é Jesus. Cristo é Jesus, 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 Cristo é Jesus Aplausos 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 Aleluia, glória ao São Senhor. Glória a Deus. Ó Deus, que nos papais ali a nossa Santa Catarina de Sena, na contemplação da paixão do Senhor, e nos sentimos sobre a igreja, concedendo-nos por sua inclusão, participar do mistério de Cristo resulta em sua obra. Por nós, Senhor Jesus Cristo, o vosso ouvido, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Por meio da sua palavra, Jesus domina a alma de nós, e Ele escolhe a pessoas generosas e corajosas que as reviam para levar em sua salvação a nossa sociedade. Amém. 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 a fim de fazerem o trabalho, para o qual eu os deixarei. Então eles fecharam e rezaram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e deixaram-nos partir, enviados pelo Espírito Santo. Barnabé e Saulo desceram a sequência, e daí navegaram para Ximre. Quando chegaram a Salomina, começaram a anunciar a Palavra de Deus, nas sinagogas do Espírito. Eles se juntaram como ajudantes. Essas são, para nós, Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que as nações nos glorifiquem ao Senhor, e todas as nações nos glorifiquem. Que as nações nos glorifiquem ao Senhor, e a todas as nações nos glorifiquem. Que Deus nos dê a Sua graça e a Sua bênção, e Sua paz se resplandeça sobre nós. Que as nações nos glorifiquem ao Senhor, e todas as nações nos glorifiquem. Que 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 as nações nos glorifiquem. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. e acreditar. Resolva a palavra, eu vi, e acreditar em Jesus Cristo. Filho de Deus que se resolve, igual a Deus, e o pecado. É acreditar no nome de Deus. E Jesus faz esse discurso para resolver a ferida pela situação de Deus. Quando Jesus estava dizendo, Eu quero parar em consumar, para onde eu vou para o Senhor do caminho. Como ele dizia, nós nos não sabemos, para onde eu acho para o Senhor do caminho. E Jesus disse, Eu sou uma amiga, não está aqui? E aquele que eu sei, é que eu sei lá, nem na vida da morte. E Felipe hoje diz, Jesus, para de fazer uma derrotação, para de parar em rolar para o Padre e o Padre da morte. Sem creio. Nós temos o Pai, nós temos o Pai. Porque as pessoas, naquele tempo, é saber nós e não nós hoje. não só vivemos no concreto. Nós não queremos as palavras daqueles no concreto. Agora, comida, é aquele que pauta para dar o chopejão. As pessoas não comem palavras. São as pessoas que vim. Jesus, para de picarrear sem concreto. Mostra-nos o Pai e isto nos pais. E Jesus responde, Felipe, há tanto tempo que estou convosco ainda não me conhecendo. Mas ainda não me conheço também. Não sabes que quem me vê é o Pai? Não sabes que quem acredita em mim acredita no Pai? Não sabes que as palavras que eu vi não acredito por mim, mas é o Pai que permaneceu em mim, vive e me realiza as obras. E quem sabe, que eu e o Pai somos um. que é a nação da Igreja da Carta do Alçamento pega logicamente e nos diz Eu creio num amor de Deus 1 no Rio 3 no Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Portanto, a capitada entre Jesus Cristo é a capitada de Deus Pai. Portanto, a capitada também é a capitada do Espírito Santo é a capitada de Deus Filho. Existe um só Deus em três pessoas distintas. A natureza é o Pai mas três pessoas distintas cada uma realiza a sua função. Portanto, enquanto Deus cria Ele é o Deus Pai Ele se manifesta como Deus Pai e enquanto Deus mora na luz para a nossa salvação Ele é o Deus Filho é o Deus Salvador e enquanto Ele vivifica a nossa vida e traz para nós o centro de hoje iluminando a nossa cabeça o nosso coração a nossa filha o nosso lado o nosso casamento o nosso coração mesmo que foi o Pai e o Pai e o Espírito Santo e que hoje Ele tem que nos falar pelo dono do conceito o que significa conceito nos irmãos e meus irmãos na primeira letra nós ouvimos esse dono do conceito podemos explicar esse dono do conceito sabe onde é que nós encontramos na primeira letra do dono do conceito? quando o Espírito Santo veio soprou nos ouvidos daqueles homens e disse separai-o a mim vamos lá separai-o a mim para também salvo para aqui fazer aqui para fora os discípulos prepareiam e os discípulos obedecem escolhem para comer e salvo esse é o conceito prudência com outras palavras a palavra de conceito vem já ligada a palavra prudência quando a gente aliás diz gritar quem avisa? avisa e será que nós costumamos acolher o aviso? e se falar aviso tem também todas as palavras estão sérias quantas vezes nós havíamos evitado se nós crescemos a vida do conceito de uma pessoa quantas vezes nós brigámos dentro de casa porque o maridão não entrou aqui sobre o lado da palavra da esposa quantas vezes isso acontece? quantas vezes nós desobedecemos a voz da esposa? quantas vezes nós desobedecemos fazemos o ritmo de um herói do conceito da mãe só vive do longe para a gente nem que a propena jaga já está não é assim que desobedece filha não faça isso minha filha não anda porque ele é homem não mas a filha passa por si se cura mesmo com as portas todas fechadas ela se dá de uma super ela se dá de uma super Jesus que aparece com as portas fechadas que pula pela janela da porta quando ela volta para casa já está no fundo do poço quando os filhos nós perdemos a droga da prescrição fala por não terem algum medo do conceito o pai diz para o filho não ande não se envolvendo não se envolvendo naquela turma aquela turma não vai deixar você perder e muitos que aprenderam a fumar e outros são humanos muitos que hoje são drogados muitos hoje são alcoólatas eles não aprenderam os seus filhos a fumar os seus filhos a fumar não aprenderam os seus filhos a beber se meteram num grupo que os levou para o bem de si para aquela situação e só que agora não conseguem se libertar só que agora não tem igual seu próprio dele aliás vamos dizer quando a cabeça não funciona o corpo paga quantas vezes nós pagamos porque nós vamos obedecer para nós quantas vezes nós fracassamos em que estamos no fundo do poço porque nós vamos conseguir trabalhar no conselho não fomos capazes de parar ouvir e atender os apóstolos eles nos ouviram para o bem no conselho e separarão o sal e lá também a vontade de Deus eram ministrados e não é vál que ontem nesse mesmo texto nós ouvíamos que por causa do amor que os discípulos tinham pela primeira vez eles foram chamados de cristãos que os discípulos e Jesus havia até pensado se vocês se amarem uns aos outros o mundo primeiro será que vocês são velhos? discípulos é um conselho nós não somos livres aceitados ou não mas de hoje as pessoas são os nossos atos então falar em um conselho é nos pararmos e olhando-nos na nossa volta olhando-nos o quanto as pessoas nos amam e nos querem bem os verdadeiros amigos são aqueles que nos avisam os verdadeiros amigos são aqueles que nos aconselham os verdadeiros amigos são aqueles que choram com a gente os verdadeiros amigos são aqueles que apostam em nós venham primeiro que não existem de nós estão sempre do nosso lado estão sempre nos cuidando nos olhando nos esperando por isso eu venho lá nunca desde lá para vocês sobretudo quando venho daquele amizade porque aquele homem aquele cara ele acreditar na sua palavra é fazer um projeto de vida é ter um projeto de vida na nossa vida um projeto de felicidade um projeto de paz um projeto de sucesso não existe e nem existirá não existiu não existe e nem existirá outro projeto de vida se não queira apresentar por Jesus queira de mim e nas minhas palavras e eles viverá vida e viverá vida e viverá vida é verdade que nós somos barcos é verdade que muitas vezes não nos encontramos podemos sem sair mas se nós clamarmos pelo Espírito Santo se nós clamarmos que ele venha com os seus servidores o dom o dom da santuridade o dom para que eu saiba disserir para que eu saiba quando lhe entenda as coisas e o dom do entendimento para que eu entenda que sem Jesus eu não sou nada o que eu sou sem Jesus nada sem Jesus o que eu sou nada mas você só chega a esta conclusão se tiver um dom do entendimento e o dom do entendimento está ligado ao dom da santuria e o dom da santuria está ligado ao dom do conselho e o dom do conselho está ligado com os outros nomes aí tenha piedade piedade o que faz fazer como em cada um de nós tenha piedade tenha idade tenha idade de quem está errado vale como aconselho tenha pena tenha misericórdia não 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 eu não 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 Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos olhar e dizer Jesus, eu quero ouvir a tua palavra e me perseguir o seu conselho Dane a graça da humildade, dane a graça da felicidade Dane a graça de acreditar uma palavra em viver Deixa-me transformar por ela, deixa-me eliminar por ela E fazer como um homem que me conhece e eu estudeja aqui no que esteja aqui Dane a graça da sua cabeça, dê a sua mão com o bem Dane a sua cabeça da forma como você veio reagir com a Palavra de Deus Como você veio acolher os conselhos dos outros E como você tem que se dirigir aos seus irmãos e os nossos irmãos e os irmãos e os irmãos e os irmãos Os discípulos acolheram que você deixe para as mulheres Para poder sábado para o serviço de Deus e a Deus e a Deus e a Deus E você? Se ouvir a voz do tempo chamado sem cessar A decisão é Tua A decisão é Tua A decisão é Tua São muitos os convidados São muitos os convidados A ser de quem perdeu A ser de quem perdeu A ser de quem perdeu São muitos os convidados A precisão é Tua A credência é Tua São muitos os convidados Um o bem O bem A graça e a Deus Novinai Iluminai Iluminai as comunidades para que saibam e cêntam em seus caminhos e se deixem conduzir pelo vosso Espírito, pedimos Ouvir, Senhor, a prece do vosso povo Abençoai os pais e os educadores para que sejam fiéis à própria vocação, pedimos Ouvir, Senhor, a prece do vosso povo Separai jovens generosos que sigam e anunciam vosso Filho, pedimos Ouvir, Senhor, a prece do vosso povo Sobrem os que passam por dificuldades espirituais e materiais, pedimos Ouvir, Senhor, a prece do vosso povo Pelos desabrigados, os que sofrem com as engenhas e gargões, pedimos Ouvir, Senhor, a prece do vosso povo Por todas as pessoas envolvidas nesta organização celebrando o Feito de Costes Para que o Espírito Santo vos ilumine, para que ele se percebrem todos os anos fazendo estas celebrações acontecer, pedimos Ouvir, Senhor, a prece do vosso povo Diante de vós, Pai, misericórdia, proclam-nos as nossas preces A prece do vosso povo A prece do vosso povo Ouvir, Senhor, a prece do vosso povo Ouvir, Senhor, a prece do vosso povo Amém Ouvir, Senhor, a prece do vosso povo 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 Céu Aceita, Senhor, for a nossa terra Que será de vez na cesta Ouvir, Senhor, a prece do vosso povo Recebe, Senhor, a natureza Todo mundo e com Deus E sempre um pouco de nossas horas E o promenso que quisermos É vivo também nosso coração Aceita, Senhor, da nossa oferta E ser a luz das tetas O Teu próprio ser Aceita, Senhor, da nossa oferta E ser a luz das tetas O Teu próprio ser Amor, a graça da nossa, Senhor, da nossa, Senhor, do Cristo E ser a luz das tetas 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 mas aguarda-se que neste tempo só é aí que Cristo nos afasta o Senhor do Amado. Vencendo a promissão de verdade, e a educação de uma nova missão, e a nova obra é o cara que nos é a vida interna. Unir-se à multidão dos Anjos, e os Sérgio de Três do Amado, de Alegria Pachal, vou nos aclamar, dizendo a obra Senhoras. Santo, Santo Rei! Santo, Santo Rei! Nosso amor em Cristo, você, cá, vem! Seu Deus dos céusери. Seu Deus do céu. Tão fulfill o nosso porch ausilizador. Ele é o único que euсы. Nosémentas aturam, se convivem particularmente, como algo que eu amo. Seu Deus do céu. Nosémentas aturam. Amém. 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 O que é o Senhor? 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 E me perda a distância Chego nas mãos, nas mãos e nas mãos E nos dão de Deus em meu amor E nas luzes do Senhor Pai a glória Tu és Senhor O meu coração O Cristo na minha vida Pai a glória Pai a glória Nos caminhos Pai Senhor Pai a glória 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 Aplausos Aplausos